Olha como é que eu sou tratado, eu sendo ex. Você é linda, ex o quê? Ex-colega de trabalho. Ah, tá certo. E essa barriga diminuiu? Vou me meter nessa matéria também, vou me meter. A minha diminuiu também. A minha, olha aí, pega na minha. Vai-te embora! Na barriga, né, claro. Natália, nossa pauta não tem nada a ver, mas uma voltinha pra nossa audiência, só por gentileza. Tô toda desarrumada. O povo vai muito olhar pra sua roupa. Bota isso aqui nos teus ouvidos. O que que tu tá achando? Ele já viu, já? Olha, ele já viu agora. Olha, ele vai ver a Zuzi também, ó. Tem azul, olha aí, ó. João. Massa, massa. Tá gostando mesmo? Olha a Zuzi, ó. Vai com ele, é lindo. Ah, tô cabeludo, João. Olha aí, olha. Olha o sapato da Zuzi. Cara, era o único que eu tinha. Olha, linda a Zuzi, toda bimbarbada. Seja tatuagem, parece super confuso, viu? Mas e a Múcia, João? Tu acha que ele vai aprovar que a gente continue fazendo isso aqui? Com certeza, vai sim, vai sim. João, a gente boa. João, de antigo, ele desce mesmo, desce. E a Zuzi também é capaz de descerem juntos. Acredito, não. É, eu acho. Rapaz, se descer junto também. Aí ela escolheu, mas não solta a pauta. Vem atrás dela. Exatamente. Tchau, viu? Muito prazer, eu sou o Ricardo, viu? Beijo, tchau. Me segue no Instagram, Ricardo Diamante. Pense num prostituto. Ela é linda, ela é linda. Eu sei, mas tá bem. Sempre quis aparecer, sempre quis conhecer a Ellen do... Ela não. É não? João, Inácio! João! João! Vai sair um carro aqui. João, tudo bom, cara? Tudo bem. Cara, você... Rapidez, rapidez. João, eu queria que você coloque só isso aqui no seu... Coloco agora. Deixa eu soltar essa bolsa aqui, velho. Vixe, você quer uma bomba? Você quer dizer uma bomba? É uma bolsa bomba. Sou eu. Esse Titela é show. Aí, quem vem aí? Vai quem vem? Olha aí. É ela. Quem é essa mulher, irmão? É a Suzy. Bora, Titela, fala tu quanto é emocionado. Eu tô emocionado também, porque assim, está ao lado da pessoa que eu... Que eu amo. Que eu amo e imito, porque... Eu também lhe amo. Titela é meu amigo há tanto tempo. E você também. Obrigado a vocês. Aí, a gente veio atrás de você, João, porque na verdade, chegou umas mensagens no nosso e-mail, na nossa emissora, dizendo que você não estava gostando, estava chateado. E nós viemos saber se... Pedir sua permissão pra gente continuar fazendo essa... Não, da minha parte, de forma nenhuma, não... Eu não reclamei. Eu acho que vocês são dois humoristas fantásticos. Toda a equipe é maravilhosa. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito. Mas não digo mais, não. Pronto, terminei. Não, tudo bem. E não há nenhum desrespeito. Eu acho legal, bacana. João, eu queria lhe perguntar se tu tinha como tu arranjar pra mim ser guitarrista da banda Malícia. A banda já acabou faz algum tempo. Ah, já, né? Já. Agora você pergunta o que você disse que ia perguntar pra ele. Pergunta. Olha a titela. É, na época da banda Malícia... Não era isso, não. É, era sim. Você ia perguntar, ele ia perguntar se você já apresentou o jornal da outra emissora lá nos tempos, só de cueca. Ixi, Mario. Naquela época o telejornal era muito formal, era um pouco diferente do que é hoje. Então a gente aparecia só da cintura pra cima. Então você tava de paletó e muitas vezes com a sandália e muitas vezes com uma calça jeans. Agora só de cueca é papo. Eu só queria saber, só mais outra pergunta. Tu, senão eu tenho tanta pergunta pra ele. Não, João, assim, você sabe que na nossa imitação são duas pessoas que estão sendo satirizadas, você e a querida Suzy Valério. Agora a parte da Suzy, que é esse rapaz que faz, será que ela vai autorizar? Porque nós vamos vir perguntar ela também. Eu acho que sim, eu acho que ela não tem nada contra. Ela já viu também, acha muito divertido, muito bacana. Sensacional. Vocês são dois artistas de esporte. E você... Morte, parabéns. Eita, rapaz. Só mais outra coisa. É verdade que o senhor, ou você, João Inácio, é o seu gereba, é? Rapaz, seu gereba é um velho tão safado. É um velho tão sem vergonha, tão doido. E ele me proíbe de dizer quem é que ele é. Mas diz que... Absolutamente. Trabalha com ele, trabalha comigo. Mas diz que tu sabe fazer a voz dele bem direitinho, imita bem direitinho, né? Sei nada. Pois ele sabe, aí, ó. Ele sabe, ele sabe. Xambogrossa. Xambogrossa. O homem é porreta. Olha, eu queria cumprimentar a Rosicléia, uma das maiores humoristas do Brasil. É reconhecida, é show, é sucesso. Rosicléia, você mora no meu coração. Essa mulher é rata. Alex Nogueira também é um grande nome do humorismo nacional. Meu respeito, meu carinho por você também. É... Só. Por você, Titela, e pelo... Sou eu, satanás. Odilon. 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 Ricardo, meu nome é Ricardo. Deixa eu retomar, deixa eu retomar. Ricardo. Ricardo. Diamante. O nome é artista? Ricardo Diamante. E eu queria cumprimentar também esse grande artista, Ricardo Diamante. Deixa eu fazer um carro do leite no senhor. Arrocha. Olha o carro do leite. Produção, o que é isso? Parabéns. Então fique com João Hilário Show. Uhul!